Mais uma vez em Farroupilha, mais uma felizarda, aqui ao meu lado, a querida Olga, que ganhou um Clio sozinha, não dividiu com ninguém, né? Não. Como é que... Me conta, a gente estava aqui conversando antes e ela me contou. Eu já sabia que ia ganhar. Me conta essa história, ó. Eu já sabia que ia ganhar. Não sabia o quê, né? Alguma coisa me dizia que era pra mim comprar uma cartela, os números, que eu ia ganhar um prêmio, né? Só não sabia o quê, né? Aí eu falei pra minha filha, vai lá e compra uma cartela trilegal. Deu dinheiro, né? E ela comprou. E eu não falei pra ela que eu tinha sonhado, porque ela não me acredita muito, né? E diz que eu sonho, a gente não deve falar antes, né? Isso eu não sabia. É, não se deve falar antes. Pra acontecer, não pode falar. Não pode falar antes. Mas eu sonhei três vezes que eu ia ganhar um prêmio, né? Só não sabia o quê. Olha isso, gente. A pessoa já sabia. Já estava escrito nas estrelas. É, já estava. E tu já parou pra pensar o que tu vai fazer com o teu prêmio? Olha, ainda não, né? Porque eu tô... Que nem te falei, né? Quando tu faz uma operação, né? Tu fica... Tu toma anestesia. Tu fica meia... Demora, né? Pra ficar 100%. Pra chegar eu também na hora, sabe? Fiquei meio assim, né? Mas... Só tenho que agradecer, viu? Fiquei muito contente, muito. Uma gente que te agradece, a confiança. E... Era pra ser, como tu mesmo já sabia, era pra ser teu esse prêmio. Era pra ser. Tá feliz? Muito feliz. Como é que é vender o teu quarto prêmio? Pra mim é muito gratificante. Vai rumo ao quinto? Sim, com certeza. Jennifer, nunca perguntei isso pra nenhum vendedor, mas eu quero saber, o que que vai fazer com os teus 500 reais? Vou arrumar minha máquina de lavar roupa que queimou. Eba! Todo mundo sai feliz, a dona Olga vai passear pelo mundo e a Jennifer vai ter roupa limpa! Êêêê! Então, Fernando e Annelise, eu fico por aqui. A gente se vê semana que vem. Pra onde eu vou, gente? Me conta pra onde eu vou. Trilégal de São Paulo Vila! Êêêê! 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 Êêêêê! Êêêêê! Êêêêêê! Tchau, tchau.